Oração do Manto da Invisibilidade do Arcanjo Miguel Em nome da Divina Presença, eu sou, eu invoco aqui e agora o Manto da Invisibilidade de Arcanjo Miguel para que eu seja preenchido com uma proteção extra contra todo e qualquer mal. Arcanjo Miguel e Legiões de Luz, coloca sobre mim, sobre meus familiares, sobre a minha casa, amigos, animais de estimação e tudo o que possuímos, o Manto da Invisibilidade de Proteção, tornando-nos invisíveis a todo e qualquer mal em todos os tempos, níveis e dimensões. Determino que o Manto da Invisibilidade permaneça ativado ao longo de todo o dia e durante toda a noite enquanto eu manifesto Deus na Terra, que assim seja.